Flávia Arantes do Nascimento, a filha do rei aqui comigo, que honra né, ser filha de Pelé, conta pra gente como é isso. Então, é muito especial num dia como hoje então, o DNA fala alto né, é, bom, a gente é extremamente orgulhosa de ser filha de quem sou, extremamente orgulhosa de ser acolhida por essa cidade, essa prova, a tribuna é sensacional, já é uma prova que eu já fiz algumas vezes, eu corro já faz anos, mas hoje realmente foi muito, muito, muito especial vendo todas essas camisetas 10 correndo na nossa frente, a entrada do túnel com o sorrisão dele, nossa, era pra desmontar, viu? Eu nunca tinha feito uma prova de 10 quilômetros na minha vida, então foi a primeira, e aí assim, eu, é um mix de emoções, ainda mais sendo uma homenagem pro meu avô, tudo que é relacionado ao esporte, sabe, então é sempre gratificante, e a energia durante a prova foi o mais emocionante. O benefício dessa prova na cidade de Santos, a gente se sente muito orgulhoso do Grupo Tribuna fazer essa prova aqui, são mais de 20 mil pessoas, como você bem falou, e eu acho que só, não só da questão da saúde, como incentivo ao esporte, mas é a geração do turismo, é a geração de divulgação da nossa cidade, coloca a cidade num outro patamar, né, com relação ao próprio turismo e a própria economia da nossa cidade. Agora é só condição, eu vejo muita prova, eu vejo os detalhes na cabeça, já vou anotando pra gente fazer o pós, né, mas já pensando no ano que vem. E queria que você fizesse um convite às marcas que têm vontade de participar, de patrocinar o esporte, né, essa prova, uma prova tão viva aqui na região, faz um convite pra essas marcas. A partir de segunda-feira, já estamos já, tudo já pro ano que vem, né, 2024, é só nos procurarem, porque a gente tem vários tipos, é poço de água, é qualquer marca, é qualquer ação, nós temos pra vários tipos de anunciados, pra vários tipos de clientes. Esses 10 quilômetros têm um gostinho diferente pra você, né? Tem, com certeza, né, hoje é o dia dele, e todo esse povo tá aqui, nós vamos ver o pessoal correndo, indo embora todos com a camisa 10, essa é a coisa mais linda do mundo, e essa energia, né, clima de jogo, de festa. Hoje a gente consegue celebrar, eu, a Flávia, a gente, né, a família, ainda é muito recente, mas cada momento desse, cada celebração dessa, traz um conforto, traz um carinho pro coração, e hoje é motivo de alegria. A maior prova de 10 quilômetros do Brasil, a prova mais rápida, a prova que atrai marcas nacionais, né, a gente tem várias marcas nacionais e regionais, que querem se associar ao sucesso dessa prova, que esse ano faz 37 anos, que atrai atletas do mundo todo, e cada vez mais, com o propósito das marcas, trabalhar essa agenda ISD, diversidade, sustentabilidade, esporte é isso, esporte socializa, esporte inclui, esporte é saúde, enfim, é uma festa maravilhosa. Essa prova, um gostinho especial, um gostinho diferente, homenagem ao rei, né, Há uma pessoa que marcou o mundo com o seu esporte, mas principalmente a nossa cidade, isso, vocês devem ter sido muito emocionantes. É verdade, o Pelé levou o nome da cidade de Santos pro mundo inteiro, e lá na entrega dos kits, estavam os ex-companhos deles, os ex-jogadores, eles falam com uma emoção, com um carinho do Pelé, que me comoveu, e eu vejo no percurso também, todo mundo com a camisa, com 10 atrás, em homenagem a ele, todo mundo correndo com prazer, com uma alegria, como nunca teve nos outros anos. Eu queria agradecer aos patrocinadores, aos nossos parceiros, que acreditaram na gente, mas principalmente à população da Baixada Santista de Santos, que está aqui em peso, e depois desses anos todos de pandemia, a gente vê a alegria outra vez voltando, então, a tribuna, esse evento, nós temos outros eventos também, acho que é o DNA da tribuna. Tchau! 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 Tchau!